O Bitcoin está lutando para se recuperar desde o último dump de ontem. Agora aqui eu vou mostrar para você um nível muito importante que o Bitcoin tem que romper aqui agora no curto prazo para ele poder voltar a subir aqui e atingir níveis mais altos. Caso contrário, a gente vai ter aqui um cenário se configurando aqui, um cenário de death cut bounce, que eu vou comentar aqui nesse vídeo, e o Bitcoin poderia fazer esse tipo de movimento e atingir níveis aqui mais embaixo. Eu vou mostrar para você qual o nível exatamente que o Bitcoin poderia atingir aqui agora no curto prazo. E para complementar a análise do dump de ontem, a gente vai dar uma olhada aqui nas principais notícias e fatores do mercado para você ter uma visão geral do que está acontecendo e poder tirar suas próprias conclusões. Então tem muita informação boa, fique até o final. Bom, para começar aqui o vídeo então, vamos entrar no gráfico de 4 horas para ver o que está acontecendo com o Bitcoin. Na verdade, eu vou mudar aqui para o gráfico de 1 hora, pessoal, porque aqui não dá para ver também o que está acontecendo. Então é o seguinte, ontem o Bitcoin teve o dump que eu comentei aqui no canal. Eu não botei todas as informações completas porque não tinha aqui ainda as informações na mão. Agora eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse dump aqui, os motivos, aparentes motivos, que na minha opinião são bastante estúpidos, mas eu acho que sempre é uma desculpa aqui para vários traders, baleias, enfim, poder tirar um pouquinho de lucro, porque realmente muita gente aqui com o Bitcoin chegando a 24 mil dólares, tem muita gente disposta a tirar um pouco de lucro. Então esse aqui eu acho o motivo principal, mas eu vou comentar outros motivos aqui daqui a pouquinho. Então vamos lá, o que aconteceu com o Bitcoin aqui? Ontem a gente teve esse dump, pessoal, o que eu estou cuidando aqui agora com o Bitcoin, que eu acho que é um ponto muito importante, que você tem que tomar cuidado também aí. Se a gente fizer aqui, para mim, nesses casos de dump, o que é mais importante, a gente está em uma crescente aqui do preço do Bitcoin, é avaliar se a gente não vai ter aqui um cenário de dead cat bounce, rebote do gato morto, como se fala em trade. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é puxar aqui uma retração Fibonacci desde esse último topo aqui. Então daqui, na verdade, esse último topo que o Bitcoin fez até esse fundo aqui. Idealmente, no caso de rebote do gato morto aqui, o dead cat bounce, o Bitcoin teria que passar aqui na retração, ele teria que se recuperar acima dos 5%. Eu considero, porque como Bitcoin, capital moedas, é um mercado muito mais volátil, para mim, nesse cenário de dead cat bounce, deveria passar na retração aqui, para ter uma recuperação boa, passar da região aqui do 6.8 aqui, mais ou menos essa região aqui do 6.18, na verdade, desculpa. Então, nessa região aqui do Golden Pocket, para mim, passando isso aqui, a gente poderia assumir que a gente não está no cenário de dead cat bounce. O que é o dead cat bounce, o rebote do gato morto? Aqui em trade, basicamente, funciona assim. Então, a gente tem uma queda no preço, então aqui 0.1 para o 0.2, a gente tem essa queda aqui, que acontece no gráfico ali. A gente teria que ter uma retração, uma retração aqui de 50%, na verdade, chegar na retração de 50%. Então, chegando nesse nível aqui e batendo e caindo, a gente teria que cair para um nível mais embaixo ainda. Então, esse aqui é o famoso rebote do gato morto em trade, dead cat bounce. Então, aqui, vamos entrar no gráfico de novo. A gente pode ver que é o seguinte, o Bitcoin caiu para esse fundo aqui. Agora aqui, ele passou 50%, mas conforme eu falei, para mim, no mercado de criptomoedas, seria ideal o Bitcoin passar aqui nessa região do Golden Pocket aqui, no 6.5, 0.65, do Fibonacci aqui. Então, passando nessa região aqui, pessoal, para mim, o Bitcoin vai conseguir ter uma... voltar a se recuperar aqui, tá? Então, eu estou no cenário um pouquinho mais pessimista aqui, porque a gente está vendo o preço caindo, né? Então, ele está fazendo essa retrangulação aqui. Então, a gente pode até desenhar um triângulo aqui, para poder ter uma noção do que está acontecendo. Eu vou desenhar aqui o triângulo para poder tentar ver. Então, a gente tem esse triângulo aqui, se formando mais ou menos isso aqui. Vou tentar desenhar aqui, está um pouco ruim. O gráfico de uma hora também é um pouco difícil de dizer. Então, seria interessante a gente acompanhar esses níveis aqui, ver se o Bitcoin vai romper esse triângulo aqui para cima, tá? Seria muito importante eu romper esse triângulo aqui para cima, né? E poder passar essa região aqui desse nível de 23.300 dólares, mais ou menos, né? Conseguir romper esse nível aqui, para a gente não configurar aqui um cenário de Dead Cat Bounce, tá? Porque se esse cenário se configurar, pessoal, a gente vai ver o preço do Bitcoin caindo abaixo desse último fundo aqui, ó. Então, o preço do Bitcoin poderia cair mais um nível, né? Então, voltando aqui para o gráfico aqui, né? Então, a gente tem a queda de 1 para 2, 2 para 3, e do 3 para 4 a queda é mais embaixo ainda, tá? Então, esse é o ponto que eu queria você prestar atenção aqui agora, nesse momento, porque realmente a gente pode ver o Bitcoin caindo mais para baixo, tá? Então, o Bitcoin poderia fazer mais ou menos isso aqui, ó. Vamos tentar botar aqui, desenhar, né? Então, a gente teria aqui mais ou menos isso aqui. O Bitcoin faria isso, né? Essa primeira pernada aqui, subiu para cá agora aqui, né? Não passou desse nível e cairia para o nível mais embaixo, tá? Esse que é o problema. Na verdade, eu até errei aqui, na verdade. Eu não posso botar de novo aqui, na verdade. Então, daqui para cá, na verdade, né? Fez aqui uma... Tentou se recuperar aqui e não foi, tá? Inclusive, fez um topinho duplo aqui, na verdade, né? Ele poderia cair para um nível mais embaixo aqui. Então, vamos olhar que nível mais embaixo esse aqui que o Bitcoin poderia cair, tá? Que acho que é importante a gente entender aqui. Vamos, então, dar uma limpada aqui no gráfico. Então, para mim, pessoal, se o Bitcoin não passar dos 23.300 dólares, né? A gente teria o Bitcoin aqui caindo para o nível mais embaixo, que eu vou mostrar para você aqui quais são esses níveis, tá? Como eu faço para ver esses níveis aqui, né? Primeiro, vamos botar aqui de novo o CPR, tá? Que eu acho que é interessante. Que, pessoal, olha que bacana. O CPR aqui está acertando muito, né? Conforme eu fui mostrar nos vídeos no canal aqui. Então, o Bitcoin bateu aqui no nível mais em alto. Testou aqui o nível mais embaixo, né? Então, para mim aqui o CPR, o R1, R2 aqui está fantástico. Mostrando níveis aqui do Bitcoin muito importantes, tá? Conselho todo mundo a configurar o CPR aí no mensal. Se você tiver dificuldade, pessoal, entre no grupo do Telegram. A gente tem o grupo do Telegram. Link na descrição aqui do vídeo. A gente pode ajudar você ali a configurar. Tem muitas pessoas que estão usando também para poder entender aqui os níveis que eu considero bastante importantes do Bitcoin, tá? Então, para mim aqui, se o Bitcoin cair, ele não passar dos R$23.300, tá? Não conseguir se recuperar. A gente pode ver aqui, então, ó. Obviamente, ele vai cair abaixo desse último topo aqui, desse último fundo aqui, né? Ele cairia, na minha opinião, que se eu puxar o VPVR, ó. Para mim, o nível mais embaixo que o Bitcoin cairia aqui, então, seria esse nível aqui dos R$21.350, tá? Mais ou menos aqui, tá? Que é o nível do CPR, do VPVR, desculpa, que tem essa região de negociação aqui. Obviamente, ele poderia cair até para essa região aqui dos R$20.800, mais ou menos, que teve outro nível que o Bitcoin ficou aqui batalhando, tá? Então, são níveis importantes se você ficar atento aqui, pessoal. Então, R$23.300. O Bitcoin passou disso aqui, para mim, a gente vai ver ele retestar essa região dos R$24.200, tá? Se ele ficar, se ele começar a perder força aqui agora, tá? Para mim, ele vai, ele pode, quebrando aqui essa região aqui do R1 aqui, obviamente, antes disso aqui, para mim, já é um cenário configurando aqui um Dead Cat Bounce, tá? Ainda mais se ele quebrar aquele triângulo aqui para baixo, tá? A gente poderia ver o Bitcoin testando esses fundos aqui que eu comentei, tá bom? Então, basicamente, essa aqui é a análise curta, tá? A gente pode ter, inclusive, votado passado aqui, pessoal. Interessante aqui, eu fiz uma análise lá de maio aqui, esse aqui é o gráfico de maio desse ano, na verdade, né? O Bitcoin fez aqui, ó. Vamos olhar aqui, esse cenário de Dead Cat Bounce acontecendo. O Bitcoin fez aqui uma triangulação, tá? Então, fez esse triângulo aqui, mais ou menos isso aqui. Ele rompeu esse triângulo aqui, né? Para baixo, né? Então, ele configurou aqui uma, fez um tipo um dump aqui, né? Parecido com o que já aconteceu aqui agora. Se a gente puxar aqui a retração aqui, ó. Fazer essa retração, o mesmo exercício que a gente fez aqui, ó. Vamos puxar a retração do Fibonacci aqui de novo para ver. Então, aqui, ó. Desde esse último topo, né? Que o Bitcoin fez aqui, ó. Até esse fundo aqui, ó. O Bitcoin não passou dos 50%, né? Ele não conseguiu passar dos 50%. O que aconteceu? O Bitcoin caiu mais abaixo. E esse nível baixo aqui foi esse último fundo aqui, mais ou menos, né? Então, o Bitcoin fez exatamente isso aqui, pessoal. Esse tipo de movimento aqui. Então, caiu, né? Foi para o primeiro fundo aqui de 1 para 2. 2 para 3, né? Configurou aqui praticamente o Dead Cat Bounce, que eu falei para vocês, ó. E depois foi para o nível mais embaixo ainda, tá? Então, esse é o cenário que eu estou aqui tomando cuidado nesse momento, que o Bitcoin poderia realmente configurar esse Dead Cat Bounce, tá? Mas vamos lá. Vamos continuar. Essa aqui é a análise do Bitcoin bem curta, que eu queria deixar para você, tá? Não vou fazer muita análise de linhas aqui, tá? Isso aqui, para mim, que eu estou tomando muito cuidado aqui. Depois, nos próximos dias, eu vou fazer uma análise mais de longo prazo, médio prazo, para você ter uma noção para onde o Bitcoin pode ir, beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Eu acho que o importante, pessoal, também aqui, ó. Vamos olhar aqui o gráfico do Ethereum, que eu comentei ontem. Aqui, esse gráfico da CME aqui, eu acho que não tem mais tanta importância aqui agora, tá? Mas vale lembrar, pessoal, que a gente tem esses gaps aqui embaixo, tá? E eu estou acompanhando esses gaps aqui direto. Então, a gente tem vários gaps aqui que o Bitcoin poderia fechar. Ficou aqui três gaps aqui, pelo menos, tá? Ao longo do caminho. Obviamente, esse gap aqui de R$9.600 está bem difícil de fechar, mas a gente tem esses dois aqui, ó, até R$17.000 que o Bitcoin poderia buscar, tá? Ele tem volatilidade suficiente para ir buscar esses níveis, tá? Isso aqui eu quero deixar um alerta para todo mundo, tá? Vamos rapidinho aqui entrar no Ethereum, se eu quero comentar alguns pontos aqui, ó. O Ethereum perdeu uma força aqui e foi bater exatamente no meu alvo que eu comentei no último vídeo, ó. Exatamente em cima dessa linha aqui, né? Então, ele perdeu essa zona de suporte aqui, né? E caiu exatamente para essa linha aqui na região dos R$589,00 aqui, mais ou menos, tá? R$589,00, então ele bateu exatamente no meu alvo aqui, tá? Eu não fiz nenhum tipo de operação, não comprei Ethereum aqui, mas para mim a gente estava prevendo isso aqui que ia acontecer, tá? Então, isso é importante de você ficar atento. Eu não estou recomendando ninguém entrar em altcoins ainda, pessoal, tá? Algumas pessoas comentaram, André, você mostrou esse alvo aqui dos R$835,00, né? Eu já entrei aqui um Ethereum. Pessoal, esse aqui é um alvo de médio e longo prazo, tá? Médio prazo, eu diria, tá? Quando eu vou começar a temporada de altcoins, tá? E para isso, eu estou acompanhando aqui o gráfico de dominância do Bitcoin. Então, é esse gráfico aqui, ó. Nesse momento, pessoal, a gente está vendo a dominância do Bitcoin subindo, né? Está aqui, ó, subindo. Então, por que você vai entrar nas altcoins se o Bitcoin ainda está tendo uma forte dominância? Não faz sentido nenhum. Não entre em altcoins ainda. Aguarde a gente perder aqui força da dominância do Bitcoin, começar a cair, confirmar pelo menos aqui há uns dois dias, né? De confirmação. Aqui, por exemplo, a gente tem um falso positivo aqui, né? Mostrando que começou a cair. Mas, para mim, dois dias começou a cair aqui, pessoal. Para dar força. Ainda mais o Bitcoin andando de lado, a gente vai ver as altcoins começando a explodir, tá? Mas eu acho que o Bitcoin tem um espaço para subir ainda bem maior. Então, eu aconselho você agora a estar posicionado mais em Bitcoin, tá? Esse aqui é o meu conselho do canal, tá? Obviamente, eu não sou nenhum. Eu não posso dar conselho financeiro, tá? Isso aqui que eu estou fazendo, né? Para mim mesmo, beleza? Então, aqui, voltando um pouquinho mais no gráfico, pessoal. Um cenário que eu acho que você tem que tomar cuidado aqui também, tá? Que eu vi mostrado bastante no canal aqui, ó. A gente está tendo aqui uma retração aqui, uma correção aqui do Bitcoin aqui já nesse gráfico aqui de longo prazo do Bitcoin, tá? Então, a gente está tendo uma pequena queda aqui, ó. E se a gente olhar lá em 2013, pessoal, voltando aqui para, desculpa, 2017, ó. Olha o que aconteceu lá em 2017, a gente subiu, né? A gente deu uma subida aqui, o Bitcoin perdeu um pouco de força, teve uma queda forte, testou a região, esse nível aqui da média móvel de 20 semanas, tá? Testou aqui, então, foi uma queda de 30%, bastante forte aqui, acentuada, né? E depois ele voltou a subir. Então, pessoal, esse é um cenário que eu também não estou descartando, tá? O Bitcoin poderia, em qualquer momento aqui, começar já a buscar essa região aqui dessa média móvel, tá? Essa média móvel agora está nos 15.800 dólares, sobe muito, 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 muito bem aqui. Então, por exemplo, eu estou aqui com algumas ordens de compra de Bitcoin, tá? Para converter capital em Bitcoin. Nessa região aqui, tá? São níveis que eu considero que Bitcoin poderia, em algum momento, você pode estar dormindo o Bitcoin lá testar, buscar esse nível, tá? Então, eu deixo algumas ordens aqui nesses níveis, porque considero que seria uma compra bastante interessante de fazer, beleza? Vamos dar uma olhada o que mais assuntos que tem aqui para a gente olhar aqui. Eu falei bastante coisa, eu falei do Ethereum, falei também aqui do Ethereum em relação ao Bitcoin. Bom, o Ethereum em relação ao Bitcoin está perdendo força, tá? Mas ainda está segurando esse nível aqui que é importante, tá? Então, acho que em relação ao Bitcoin, que o Ethereum não perdeu força, ele perdeu em relação ao dólar, tá? Então, talvez seja interessante, tá? Eu não estou comprando o Ethereum aqui, mas agora o Ethereum poderia aqui ter um suporte bom aqui, ele poderia voltar a subir, tá? Então, para mim aqui, isso poderia ser um cenário interessante. Aqui, pode ver, o Ethereum caiu, ele teve um suporte nessa linha aqui e voltou a subir, tá? Então, seria interessante que eu não estou fazendo uma operação, não estou comprando o Ethereum aqui agora, porque a dominância do Bitcoin está muito alta, tá? Então, esse é o motivo. Mas pode ser uma aposta interessante que o Ethereum tenha uma recuperação, mas eu acho que o Bitcoin ainda tem bastante espaço aqui, tem muito tempo para dar o show dele, tá? Então, vamos olhar aqui um pouquinho mais os fatores aqui que eu acho que é interessante comentar sobre o dump e sobre o que está acontecendo no mercado, tá? Só quero comentar algumas notícias aqui que eu acho que são bem interessantes. Pessoal, primeira questão aqui que a gente viu falar, por que aconteceu esse dump aqui, que eu acho que são motivos bastante estúpidos, na minha opinião, tá? Primeiro aqui, falando que o vírus, o coronavírus mutante encontrado no Reino Unido é mais perigoso, né? Aqui eu traduzi para português, tá? Para poder apresentar no canal esse artigo aqui, eu vou deixar no link na descrição do vídeo. Estão falando aqui sobre uma mutação do vírus lá do Reino Unido, enfim, blá, blá, blá. Então, assim, para mim, pessoal, isso aqui é só coisa da mídia aqui, não sei, me parece uma coisa muito, assim, estranha, tá? Inclusive estúpida, tá? Para mim, é a minha opinião, tá? Agora aqui, voltando a outra notícia aqui, vou deixar essas notícias na descrição do vídeo, você pode ler aqui também. Aqui, ações globais despencam apesar de um histórico acordo do pacote de estímulo de 900 bilhões de dólares nos Estados Unidos, tá? Então, e aqui também ameaça de novo o vírus, o coronavírus do Reino Unido lança tristeza. Também está traduzido aqui de uma forma bem engraçada, tá? Então, falando aqui que as bolsas caíram aqui, 1,6%, 2,4%, enfim. Mas, pessoal, estou olhando os gráficos aqui, eu não sei se estou olhando errado, o que é, mas eu vejo uma queda aqui, ó, comparando com outras quedas que a gente teve aqui, ó. Isso aqui não é nada, pessoal, nada. Então, aqui estou no gráfico da SP Mini Futures, aqui da SP500, queda praticamente aqui, para mim, sabe, completamente normal, tá? Não acho nada demais. Então, para mim, acho besteira isso aqui também, a Dow Jones aqui, ó, praticamente aqui agora nem caiu aqui, nem se moveu, ó. Então, tirar essa, inclusive, essa média aqui não faz sentido. Aqui, ó, então, não sei, a Dow Jones também, para mim, nada aqui também. A Nasdaq aqui, se a gente olhar também, ó, pessoal, não entendi. Para mim, essas notícias aqui são muito estranhas, na minha opinião. Agora, vamos falar as notícias boas aqui em relação ao Bitcoin, tá? A primeira notícia boa que eu quero mostrar para você aqui, ó, isso aqui é muito bom. Congresso dos Estados Unidos aprova estímulo de coronavírus de 900 bilhões de dólares, tá? Pessoal, isso aqui são 900 bilhões de dólares, que vai sair de onde isso aqui? Vai ser impressão de dinheiro, pessoal. Isso aqui, para o Bitcoin, é excelente. A gente vai ver o dólar cada vez mais perdendo força. Isso aqui, para o Bitcoin, é realmente incrível, tá? Isso que é o ponto que eu queria colocar aqui. Eu não estou com o gráfico do índice do Bitcoin aqui, o índice do dólar aberto aqui, mas também teve um outro fator aqui, por que o Bitcoin caiu, tá? Que eu não quero mostrar no canal. Vou abrir o gráfico aqui do índice do dólar para mostrar rapidinho para você. Então, esse aqui é o índice do dólar. A gente pode ver aqui ontem, ó, o índice do dólar deu uma boa subidinha aqui, tá? Isso aqui, quando acontece, pessoal, é batata. O Bitcoin perde força, né? Cai de preço. Então, é um outro gráfico que eu aconselho você a olhar aqui, ó, o DXY. Que é o índice do dólar, que mostra a força do dólar em relação a outras moedas, como o euro, a moeda do Japão, China, enfim. E aqui a gente pode ver que o dólar, ao longo do tempo, está perdendo muita força aqui, né? Estou no gráfico semanal, vou pegar o diário aqui para poder ver, ó. Então, no diário, a gente teve uma recuperação do dólar aqui de três dias seguidos, ó. E ontem, a gente teve uma recuperação muito alta aqui, ó. Olha só que curioso, pessoal. A gente teve um... O dólar começou a subir muito aqui, o índice muito forte. Curiosamente, foi no mesmo dia que a gente teve um dump muito forte de Bitcoin. Então, esse aqui é um gráfico fantástico. Poucas pessoas falam sobre isso aqui. É um gráfico que eu estou olhando direto aqui, tá? E ontem, inclusive, eu não vi isso aqui, tá? Mas foi curioso olhar esse aqui hoje. Então, é um gráfico que eu vou acompanhar mais de perto aqui. Eu comentei bastante no canal no passado, tá? Então, aqui um outro motivo que a gente viu porque o dump aconteceu, tá? O dólar ganhando força, né? Só que isso aqui, para mim, é estranho, né? Conforme eu estou comentando aqui, né? A gente tem congresso botando mais 900 bilhões de dólares no mercado. Isso aqui vai ser impressão de dinheiro, pessoal, mais inflação, tá? Se a gente dividir isso aqui pela quantidade de habitantes lá nos Estados Unidos, né? Da população, seria cerca de 2.700 dólares por habitante, tá? Obviamente, isso aqui vai ser feito ao longo de alguns meses, né? Então, é muito dinheiro que vai ser impresso, mais inflação. Isso aqui para o Bitcoin é muito bom. Quanto pior o dólar vai, tá? Melhor o Bitcoin vai ir, beleza? Agora, outras notícias aqui que são bastante bullish, né? A gente falou sobre o Elon Musk aqui, que comentou aqui, fez um tweet, né? Falando que ele é um cara meio irônico, tá? Então, tem coisas que você tem que olhar aqui com bastante moderação. Inclusive, ele bota no Twitter, no tweet dele, falando que ele é o antigo CEO da Dogecoin, tá? Então, é um cara bastante irônico, tem que cuidar aqui porque ele posta. Não dá para levar tanto a sério aqui, tá? Mas ele comentou aqui, ó, sobre o Bitcoin. Eu vou botar aqui uma tradução aqui do... Que eu peguei aqui do Nicolas, aqui do Nicolas Vieira, do canal Tribo do Trade, tá? É um canal muito bom, pessoal. Se inscreva no canal do Nicolas aqui, eu acho um cara muito bacana aqui, faz umas análises bacanas do Bitcoin, tá? Então, falando aqui, ó, o Elon Musk postou, né? Primeiro isso aqui. Daí, o Michael Saylor, que é um cara que comprou muito Bitcoin, já falou aqui, ó. Se você quiser fazer um favor de 100 bilhões aos seus acionistas, converta a Tesla, o balanço patrimonial, de dólar para Bitcoin. Outras empresas do SP500 seguirão sua liderança e, com o tempo, cresceria, se tornaria um favor de 1 trilhão de dólares. Então, obviamente, o Michael Saylor tem bastante interesse que isso aconteça, porque ele comprou, aí, mais de 1 bilhão de dólares, tá? Em Bitcoin. Ele vai comentar aqui, inclusive, aqui, ó. Daí, o Elon Musk respondeu, essas grandes transações são mesmo possíveis de fazer com Bitcoin? Daí, até o... Aqui, o Michael Saylor respondeu, sim, eu comprei mais de 1.3 bilhões, né? 1.3 bilhão em Bitcoin nos últimos meses e ficaria feliz de compartilhar com o meu manual offline com você, de um cientista para o outro, tá? Então, o Michael Saylor comprou muito Bitcoin, pessoal. Esse cara aqui é o CEO da MicroStrad, e ele está realmente bastante bullish aqui com Bitcoin. Inclusive, ele comprou aqui mais, ele informou que a MicroStrad comprou mais cerca de 30 mil Bitcoins. Aqui, ele postou aqui, ó, foi no dia 21 de dezembro. 30 mil Bitcoins quase, né? 29.646 Bitcoins por 650 milhões de dólares, né? Com preço médio de 21.925 dólares. Então, eles compraram o Bitcoin a esse preço aqui de 21.925 dólares, beleza? Então, quer dizer o quê, pessoal? Que para o Bitcoin cair abaixo desse preço aqui, tá? Que está bem pouquinho abaixo aqui da região do CPR ali no R1 ali, tá? Que eu mostrei no gráfico. Então, para o Bitcoin cair abaixo disso aqui, pessoal, tem um suporte, vai ter um suporte muito bom também aqui, porque foi comprado muito o Bitcoin, tá? Realmente, isso aqui é interessante a gente acompanhar esse tipo de compra aqui, porque às vezes as pessoas estão processando, eu até penso assim, comprar. O Bitcoin está muito caro comprar na região de 21 mil dólares, mas esses caras estão comprando 650 milhões de dólares, pessoal. Tenho noção que tipo de número isso aqui. Então, pessoal, isso que eu quero comentar aqui no vídeo, tá? Não quero alongar demais, está ficando muito grande o vídeo. Então, espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Não se esqueça de apoiar o canal aí, tá? Deixe seu like, se inscreva, ative todas as notificações e eu vejo você aí amanhã, muito em breve, beleza? Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho